Vocês tem um problema pra resolver, eu não tenho nada a ver com isso Resolvam-se! Matem-se! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não queria falar nada não Mas eu chego rápido Desculpa aí, mas tu tem mó cara de rato Então aqui eu chego no improvisado Esse aqui é o meu ditado Então olha só, pega essa visão Hoje eu te ensino de uma aula de providação Olha só, pega a visão Repetir porque tu é, muda, muda E é Torres e Jó, olha só, dois mané Mas não vai ganhar porque sei que eu tenho fé Cê entendeu? Cê parece até uma fêmea É torre de Tudu como torre gêmea Cê entendeu qual é dessa levada? É rima intercalada Meu mano é, não é manjada Porque cê sabe até é dó Pode chegar, não adianta ter a fé de Jó Bala sua boca, eu não vou ganhar Porque eu não tenho fé E você não vai ganhar Porque cê não vai parar de pé Cê tá ligado? Eu chego e levo o clima Você não vai parar de pé E vai perder porque você não tem rima Não tenho fé de Jó Tá chapado? Não tenho fé de Jó Mas tenho muito improvisado Tá ligado? É muita treta Eu não tenho fé de Jó E você tem a cara do capeta É que a minha 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 capeta Você acha que cê vai ganhar? Pode parar, moral Mas iludindo que palmeirense Achando que tem mundial É igual, só que você é gris Você tem daqui Só que agora você vai cair perante a mim Você é Tôz? Pode parar e hoje fica nos destaques É torre de chadeu Se fudeu é checkmate, sem mim derrubo só de pá, bala ou vacilão É checkmate, só que hoje cê sai pra dar um peão Aí eu chego na impronização, cês são quem de São Paulo achando que cê é do lugar pra segunda divisão Aí eu fico no nosso proclado, cês são os puta vagabundo que nasceram foi cagado Cê é fraco, sua rima aqui tá conserva, cê é time de cultivar, você é um reserva Cê entende? Olha só, escrevo no caderno, sou capeta e te raso dentro do meu inferno Cê é fraco, seu lundinho do chapa, sem essa graz, esse aqui é o pique-bial, achando que é racional Mano no fim, cê é saco de penteada e não é isso, eu sou racionais, só que você é sequela Porque nós é estilo cachorro, vocês é estilo cadela Vem o tempo, 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 vem o tempo E eu fico na impronização, cê é um pedido, não pinta, sem parte de pão O anjo é o cloro Come, vem o tempo, vem o tempo, vem o tempo É racionais, pode falar, que cês não tem estratégia Porque nós é nego drama, vocês é negro comédia Cê entendeu? A diferença que é o time Porque é tipo essa firme, é gênero de filme É gênero de filme, o Red eu faço por amor Só que quando nós entra em ação, é o seu maior terror Cê entendeu? Pode falar, se sente na pele Só que você é mais feio do que a boneca da Anabelle Você quer ser racionais, mas não te seja racional Tá ligado pra passar, o mundo é diferente, pode dar ponte pra cá Tá ligado, mano, já puxa sua rede, é diferente, dá ponte pra cá E aqui não é pra comédia, tá ligado, cê já tá perdendo Sete no cachorro, se você ficar de guarda, eu já tô sabendo Quem diria, o cara paga rancar grito, tem que mandar Temer a tia, mas tá suave Eu vou fazendo agora, fazendo nessa nave Porque cê sabe, olha só do conflito É Lúcio Feri, você é o anjo caído Cê entendeu? Qual é a cena? Eu vou fazendo rap, agora aqui Não tem problema, então Aí, cê sabe que cês é racionais Pode pá, então olha como não se age Cês são racionais, nós é fiquiça à vontade Aí, meu mano, eu chego na improvisada Olha a tua cara, não dá pra não dar risada Não é risada, pode pá, não é aliado Só que a sua ponte cai hoje, cê morre afogado Só que bem, não é rimar vagabunda Só não te pato afogado, porque posto uma bunda Tá ligado, cê rimar não é verdadeira Só o príncipe do gato, meu castelo é de madeira Pra quem tá ligado, cê se assanha Cê não vai ter abogado, passa Eu sei que cê é piranha No seu castelo de madeira, e cê é fogo Me chame agora que eu te invoto fogo Cê não entende, vai sair queimado Cê entende agora, vai sair deslacerado Aí, cês não passa de um grego Cala a boca que cês não enxerga Porque cês tem o ego Maior que a cabeça Falando nisso, deixa só eu terminar Olha só, como eu chego Não pareça ter que sair do Toy Story Cês ouviram? O telefone, caralho Calma lá, calma lá, vamos que vamos Cês ouviram, vocês ajuda a decidir, certo? Desceu! Não, 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 não Sem arrasto Ficou todo mundo quietinho, acabou a batalha Teve um modo puxado, todo mundo foi Não, não, vamos votar Certo? Pela ordem Vamos lá, vamos votar Se for terceiro round A gente vai saber agora, certo? Barulho pra P.E.R. Gil Barulho pra Torres e Jó Tá vendo que vocês querem o terceiro round? Pra vocês é Torres e Jó Mas os jurados vão agora definir O problema de vocês 3, 2, 1 Dez a 1 Torres e Jó Torres e Jó na próxima fase